Mamãe, eu quero, ué, mamãe... O E.T., 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 Fica aí. Não me abduz, não me abduz, me deixa aqui... Calma, terráqueo. Eu não vou te abduzir. Eu vim trazer uma mensagem importante. Graças a Deus. Porque eu tô dois anos sem comer ninguém. Eu tô indo pra um bloco agora, depois de não sei lá quanto tempo. Eu preciso tirar esse atraso. Eu já até pedi um Uber. Mas esse tal bloco é como uma cerimônia canibal? É bloco? Sabe o que é bloco? Carnaval? Nunca ouviu falar, não? Não. Carnaval é simplesmente a maior, a melhor festa que existe no mundo inteiro. Você entendeu? O que acontece nessa festa? Ah, tá todo mundo solto aí no meio da rua, louco. Aí tá todo mundo suado, a pessoa bebe a cerveja quente, e depois vai mijar um em cima do outro, mijando no chão, você pisa no lixo. Depois você quer voltar pra casa e não sabe nem onde é que a tua casa vai encontrar uma ex-mulher de um amigo teu. Depois tá pegando a namorada do namorado, a namorada do amigo, tá todo mundo aglomerado, todo mundo na empolgação, tá todo mundo feliz. Mas eu ouvi dizer que tá tendo uma pandemia aqui na Terra que já matou mais de 5 milhões de pessoas. Será que é uma boa ideia esse carnaval? O carnaval, esse carnaval oficial, real, foi cancelado. Não vai ter. Mas aí tem uns bloquinhos, clandestinos, e só quem tem contato mesmo que vai. Tipo quem? Eu. Então você cola em mim que eu te boto na boa, fechou? Mas você veio falar o que aqui comigo? Ah, é... Não era nada muito importante, não. É... Bom bloco. Brigado! Caraca... Acho que o docinho já bateu. E aí, avisou que um asteroide vai explodir o planeta Terra daqui a 3 meses? Achei melhor deixar explodir. Achei melhor deixar explodir. Então... Dereço...